O esquisito que vai fazer loucuras até encontrar a família desse bebê. A gente nunca vai esquecer de você. Um grande sucesso do cinema, inédito na TV. A Era do Gelo. Daqui a pouco, em Tela Máxima. Neste domingo, a temperatura é baixa, a definição é alta e a tela é máxima. Logo após o domingo espetacular, a Era do Gelo. Era do Gelo? Já ouvi falar desses maluncos. Legal! Quem quer uma segunda rodada? A segunda rodada vem logo após. Muito bem, eu tô voltando. Mas é bom a galera correr, porque não vai sobrar cubo sobre cubo. Puxa, esse lugar tá caindo aos pedaços. Que foi? A Era do Gelo 2. Se alguém me contasse, eu não ia acreditar. Inédito. Eu salvo vocês! Neste domingo, fique de olhos bem abertos na Tela Máxima. Você não vai perder, vai. Fim de ano. Do jeito que o povo gosta. Nós nunca fomos pozinhos. Pra que começar agora? Olha só quem vai dar uma passadinha na Record. Para o Norte. O que pode acontecer quando a turma da Era do Gelo resolve encontrar o Papai Noel? A Era do Gelo, especial de Natal. Está nascendo uma tradição. Inédito. Dia 23, 10 e 15 da noite. Na Tela Máxima. Fim de ano na Record. Do jeito que o povo gosta. Neste domingo, na Semana da Criança. Mamãe já vai beber. Dô-lhe uma. Isso vai ser grigoso. Dô-lhe duas. Dô-lhe. Grande sucesso inédito. A Era do Gelo. Não me obriga a dizer três. Três. Esbanjando saúde. Neste domingo, logo após o domingo espetacular. Na Tela Máxima.